O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não gostou da entrevista dada pelo deputado federal Daniel Silveira, a TV Jovem Pan News. Em decisão publicada neste domingo, o ministro proibiu o deputado de conceder entrevistas sem autorização e ameaçou prender o parlamentar. Silveira foi preso em fevereiro após ter publicado um vídeo com críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e também defendendo o AI-5. Ele chegou a cumprir prisão domiciliar, mas acabou preso novamente em junho após violar a tornozeleira eletrônica. Engraçado, não é verdade? Agora o deputado federal não pode se expressar. Ele tem imunidade parlamentar para se expressar, para dar entrevista à população, para prestar contas dos seus serviços. E o Alexandre de Moraes não quer que ele dê entrevista. Um verdadeiro absurdo. Não acha? E você? O que pensa sobre isso?